E o primeiro-ministro disse hoje que o governo está sensível aos problemas sociais que está a desenvolver um conjunto de ações de financiamento e apoio às ONGs nas variadas vertentes. Garantias deixadas pelo chefe de governo durante a Conferência Internacional sobre o papel da cooperação bilateral e das boas práticas de desenvolvimento. Ao preferir o discurso de encerramento da Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Local que decorreu na capital nos últimos dois dias, Ulisses Correia Silva afirmou que as organizações não-governamentais são parceiras insubstituíveis do governo no combate aos problemas sociais do país. As associações que operam nos diversos domínios, desde domínios de cuidados a pessoas com deficiência, no domínio de ação social junto dos idosos, no domínio da intervenção junto das crianças, no domínio da economia social e solidária, são parceiros importantes. É nesse sentido que o governo desenvolve já um conjunto de ações e de iniciativas de financiamento, de apoio e de integração de políticas para que possamos todos em conjunto ter uma ação muito mais forte em domínios onde essas organizações são insubstituíveis. O primeiro-ministro deu exemplos de alguns projetos que o governo está a desenvolver. Temos recursos que têm estado a ser disponíveis, estamos a investir cada vez mais nas instituições de microfinanças para poderem ter condições não só de recursos mas institucionais para serem cada vez mais um parceiro no financiamento às microempresas e microunidades e tudo isto faz parte de um grande conjunto de soluções que iremos pôr de pé. O presidente da plataforma das ONGs recebeu com naturalidade o desafio de reforço e intermediação entre o governo e as associações, já que, segundo diz, possibilita ampliar a atuação das associações na resolução de problemas sociais em Cabo Verde e na geração de emprego e rendimentos das famílias. Nós estamos a orientar o tecido associativo Cabo Verdeano também em sintonia com aquilo que são as maiores preocupações e problemas de Cabo Verde, que é o emprego, sobretudo emprego jovem e emprego nas mulheres, sobretudo nas mulheres bem solteiras. E é sempre bem-vindo a notícia dessa natureza porque vai contribuir para aumentar a capacidade de ação das organizações. O repto lançado pelo primeiro-ministro vai de encontro às recomendações saídas deste encontro internacional. Uma das recomendações desta conferência é precisamente trabalharmos numa agenda não-governamental, que possamos até ambicionar ter um plano para o desenvolvimento nacional da atuação das organizações da sociedade civil nas suas diversas dimensões e forma de organização, na concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que aliás já está identificada a participação da economia social solidária através do Sistema das Nações Unidas. Um dos propósitos é aumentar a participação da sociedade civil nos objetivos de desenvolvimento sustentável, por forma que haja uma mudança de paradigma no que toca à abordagem de desenvolvimento em Cabo Verde, diz Jacinto Santos.